Você vai precisar de inhame e água. Geralmente ao preparar leite vegetal usamos três partes de água para uma parte do ingrediente. Nessa receita utilizo duas partes de água para uma parte de o inhame. Para mais informações sobre essa e outras receitas clique no link que está na descrição do vídeo para ter acesso ao meu novo blog. Descasque o inhame e corte em pequenos pedaços para cozinhar mais rapidamente. Coloque água em uma panela o suficiente para cobrir o inhame e passar um pouco e leve ao fogo. Assim que levantar fervura adicione o inhame descascado e picado. Aguarde até a água ferver novamente e deixe o inhame cozinhar durante três minutos. Ele deve ficar cozido mas ainda firme. É importante que não cozinhe demais, que não fique muito mole. Faça um teste espetando um garfo no inhame. Se ele tiver um pouco de resistência mas ainda assim o garfo conseguir perfurar é porque está no ponto. Desligue o fogo. Descarte a água do cozimento. Veja que o inhame está cozido mas está bem firme. É assim que deve ficar. Eu coloquei o inhame no escorredor de macarrão e passei embaixo da torneira com água fria para esfriar mais rapidamente. Eu faço isso para evitar que ele continue cozinhando e vá amolecendo. Depois coloque o inhame e a água filtrada no liquidificador e bata muito bem. Eu bati o meu por dois minutos. Nesse tempo o inhame ficou completamente dissolvido e se transformou num leite liso e homogêneo. E está pronto. O leite feito com o inhame cozido não precisa coar. É um leite incrivelmente versátil e pode ser usado em diversas receitas como esmuses, sopas e molhos, doces e sobremesas. Ele deve ser armazenado em um recipiente hermético na geladeira e consumido em até três dias. E para uma maior durabilidade você pode congelar em porções individuais. Utilize por exemplo formas de gelo para facilitar o descongelamento e o uso em pequenas quantidades. Eu espero que você tenha gostado da receita. Se você gostou deixe o seu like e compartilhe. Agradeço a sua audiência e o seu tempo aqui no canal. Se você ainda não é inscrito inscreva-se porque toda semana tem novidade por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.